Não esquece! Não esquece! Então para também! O que você quer? Calma aí! Calma aí! Você é louca! Você é louca! Então vai então! Não faz isso não! Não faz isso não! Não faz isso não! Por favor do céu! Me solta! Não, vocês não vão ficar por causa de Alexa não! Eu não quero ver o que está acontecendo! Para! Para! Acabou! 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 Ó viado! Leva ela para lá! Já tiramos já! Você chama ela para qualquer coisa e vocês dá um barulho desse? Você viu o que ela falou para mim? Que era uma porcarinha! Você é louca! Dá para levar ela para baixo também! Fala para ir embora também! Vai ficar sem colô! Vai para vocês conversarem! Ah! Agora vai sair do tapa! Imagina se ela... Vai ficar na cabeça dela! Para ela ver! Caralho! Ó viado também seu emprestado! Olha! Olha! Não é bola! Não é bola! Tinha a vida ali! Caralho! 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 Vai dar o certo! Essa filha está desbordada! Viado. Agora vai chavar!